Olha, vamos mudar de assunto. Agora o tema, para acalmar os ânimos, é o combate à sonegação de impostos. A Secretaria de Estado da Fazenda apreende contêineres com mercadorias importadas no interior do Estado. As apreensões aconteceram durante fiscalização de rotina da Cefaz no posto de Cristinápolis. Está aí imagens. Foi dado o prazo legal para que as notas fiscais fossem apresentadas à Cefaz. Mas a maior parte da mercadoria não possuía. Apenas 10% estavam com notas fiscais. Segundo a Cefaz, foram lavrados autos de infração de mais de 3 milhões de reais. Está aí, portanto, as imagens cedidas da apreensão desta mercadoria.